Arara, Olha vocês aí Os países aí Olha o mercado aqui Fortaleza E aqui está mais bonito que é lá em cima Os artesanatos aqui de baixo Aqui está muito bonito Aqui está mais bonito que é lá em cima É um lugar mais barato, é? Aqui também é mais barato E aí lá em cima Eu sei como é que é É doido Os artesanatos aqui de baixo Tem uns pássaros ali muito lindos De madeira e de Tipo gesso Eu vi umas imagens Em Caruaru, Pernambuco É bem lindinho assim Esses personagens aqui Sabe? Lampião É bem lindinho Não é assim Grande assim É o que eu lembro De vocês não É o que eu lembro Dois minutos Fechava dois minutos aí Daqui a cima As corujinhas É o que eu lembro É o que eu falo